Circuito de Modelo A primeira sessão de classificação está por começar. Vai ser uma verdadeira batalha para passar para a segunda fase. A previsão do tempo para a sessão é perfeita, então as equipes e pilotos vão poder se concentrar totalmente nos ajustes necessários para uma boa atuação. A previsão do tempo para a sessão. 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 O que é que o tempo para a sessão. O tempo para a sessão. Agora vamos dar uma olhada no box. Onde a equipe está esperando Pela volta do seu piloto. O piloto está saindo para a pista e agora vamos descobrir se vem um bom tempo de volta ou se é teste de estratégias para a corrida. O que você vê na sua tela são os tempos gerais referentes à primeira sessão de classificação. Lembrem-se que os dois pilotos mais rápidos garantem uma colocação na segunda sessão que vai começar daqui a pouco. Olá a todos os fãs do motociclismo esportivo. A corrida de hoje será realizada nas espetaculares colinas da Toscana, onde o grande prêmio da Itália de MotoGP está por começar. O clima está ótimo e a temperatura perfeita para correr. Estamos apenas esperando para ver quais pilotos optaram por pneus duros e quais vão escolher os pneus macios. As câmeras estão nos acompanhando na volta de apresentação dos pilotos favoritos da corrida de hoje. Não podemos fazer previsão, mas a julgar pelas sessões classificatórias extremamente competitivas, com certeza vamos ver um grande show de MotoGP. Vamos lá. Falta pouco para começar, mas um grande prêmio da Itália aqui em Mugello, uma das pistas mais desafiadoras e espetaculares de todo o campeonato. Abertura 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 Amém. 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 Antes de irmos para a cerimônia de premiação no pódio, vamos dar uma olhada nos resultados finais da corrida de MotoGP. Amém. Amém. Amém.